oi fofoqueiro fofoqueiro pode deixar que eu sei tá tudo sob controle eu tô na rua desde 2011 tô em casa aqui é minha casa eu tô usando ele de escudo se me atropelar, atropelar ele primeiro oi fofoqueiro oi fofoqueiro oi fofoqueiro Obrigado. 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 Como é que a redução da maioridade penal resolvemos a violência na nossa sociedade? Vocês querem vir? Vocês querem vir? Vocês querem vir? Se nós não tivermos que parcer. A rua é deles? A rua é deles? A rua é deles? Estamos em sala de aula. Nós estamos aqui na rua. Mais de 100 mil professores estão em greve em todo o estado. É pela reabertura das mais de 3 mil salas que foram fechadas. Nós estamos nas ruas. é pela recontratação dos mais de 20 mil professores que estão demitidos agradecemos aos alunos que estão aqui que estão ali do outro lado, muito obrigado pelo apoio, é por vocês que nós estamos aqui na rua, pessoal é por vocês porque nós sabemos que vocês, alunos entrar numa sala de aula com 60 alunos 60 alunos, é muito desestimulante, nós sabemos que vocês, alunos, quando vocês vão pra escola, e não tem água e não tem pra preencher em companheiros os professores estão cansados de doente mas é por vocês que nós estamos com essa música ah, não gostei não, deixaram a presença dos alunos do protesto, dos professores e não tem pra nunca é isso é Não levaram fora. Não posso fazer nada. Eu queria que os alunos viessem, mas... O professor reachaça. Então... O professor reachaça. O professor reachaça. O professor reachaça. O professor reachaça. Coerência. O professor reachaça. 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 bomba na gente, da tira de barra de borracha vindo com escudo, então agora tá tirando foto cheio de gracinha tá tirando foto